O conflito, e às tantas o teatro acontece por si, sem querer, sem teres que fazer esforço nenhum. Se fores honesto contigo, e eu comigo, nós te fazemos teatro, não é? Como é que vive um jovem a alturas em Portugal? O que é que é a percepção que tens disso? E como é que era no Teotampo? Quando realmente era o seu curso, e como é que vês os dois lados? Isso é uma pergunta difícil, sabes, porque eu não me vejo dentro dos cánones, eu não posso dizer, não estou num grupo de atores. Sim, mas observas. Como é que eles vivem? Eu vivo bem, porque o teatro para mim não é... Às vezes perguntam-me assim, então mas o teatro cabaço, que acontecia, não sei o quê, estou à espera que eu dissesse, ah, vou morrer, o teatro para mim é tudo, é a minha vida, não sei o quê, não é, o teatro não é a minha vida. Eu tenho outras coisas, tenho este, eu gosto de ser o pássaro livre, eu faço teatro, porque dá-me prazer, e porque um gajo tenho que fazer alguma coisa, senão ele enlouquece, e também porque tenho que ganhar dinheiro, pronto. Mas pronto, agora, como é que os jovens, eu acho que eles vivem mal no sentido, não financeiramente, não é nisso que eu estou a falar, mas vivem mal no sentido da ilusão do que é que é ser um ator, acho que as pessoas pensam que o ator é uma coisa e o ator é outra coisa. Por exemplo, tu não alinhas em telenovelas, alinhas menos do que... Isso que eu ia dizer, as pessoas estão muito lidas com o Hollywood, com a fama e com o aparecer, e isso não tem nada a ver com ser ator, o ator é um gajo que não aparece, é uma pessoa que desaparece, para dar lugar a um papel, a uma personagem, a uma história, a um texto, e aí as pessoas já estão equivocadas, o que as pessoas querem é aparecer, não é? É, eu quero desaparecer. Debaixo, dentro da personagem. Como é que é o teu processo de trabalho, em termos de cadeiação da personagem, como é que tu o fazes? É muito intuitivo, sabes? Quando trabalho um texto, e os textos que normalmente trabalho são bons, são muito bons, não é? É muito fácil, porque o texto dá-me tudo, o texto pede, eu dou, o texto pede, eu dou a cena pede, o contra-cena pede, então não faço muito esforço, não preciso quase de trabalhar. É claro que trabalho, e trabalho bastante, e trabalho mais, se calhar, que eles todos juntos, não é? Nesse sentido de não fazer nada, faço muito, mas não faço grande esforço. E o esforço que faço é, considero uma luta, uma conquista, é um prazer, mas é intuitivo. É tipo, pedem-me e eu dou, pedem-me e eu dou, pedem-me e eu dou. Normalmente os textos bons é isso, pedem-me só tens que dar, só tens que dar, só tens que dar. Os textos bons e os bons atores. Se calhar um ator intuitivo, nesse sentido, consegue muito mais de um texto com um ator que... Ficora simplesmente se apropriar do texto, do texto e pronto. É porque quando tu racionalizas demais, quando pensas muito, estás a pôr de par de todas, começas a pensar, a pensar e começas a chegar a uma conclusão. Alguma espontaneidade para te sair, que também vai servir o texto, não é? E perde-se todas as outras conclusões possíveis, portanto estás-te a limitar, se deixares, se abrires as asas, lá está, deixa-te a ver onde é que sopra o vento, se calhar, em vez de ires aterrar ali, podes ir aterrar em montes de outros sítios que são válidos, e depois podes ter escolha. E quando pensas muito, tu vais perdendo essa hipótese de escolha, eu acho. Porque mesmo que o vento te leve para um lado, tu estás a voar contra o vento, a remar contra a maré, deixa-te a ar ir boa corrente, porque os textos têm ventos, têm ventos, e então é um bocado planar nas coisas. Tens feito também cinema... Algum, já. O que é que te dá uma coisa, o teatro e outro, o cinema? O que é que consegues tirar daí de bom? O cinema em Portugal, infelizmente, é muito fraquinho, não é? São coisas muito comerciais, ou são coisas muito de autor, no mau sentido, quer dizer, ou é importado de Hollywood, é tentativa de fazer filmes americanos à portuguesa, ou a portuguesa americanos, ou então são masturbações, são gais que estão ali no mundo deles fechados, isso que fazem, contam histórias que provavelmente só interessam a ele e a outra pessoa, não interessam, não são universais, não são gerais. Agora, a nível de trabalho da atora é completamente diferente, não é? O trabalho, são duas realidades completamente diferentes. Eu, no cinema, tenho mais dificuldade e, por isso, gosto de fazer cinema, porque não domino tão bem como domino o palco. E isso, para mim, é ótimo. Dificuldades são o que eu gosto, desafios é o que eu gosto. Agora, eu faço isso, e os filmes que faço são os que me propõem. O que é que fizeste ultimamente, de a mais prazer? Ultimamente ou desde sempre? De peças? Não, eu falo em termos de cinema. O cinema, pá, olha, fiz um filme que é completamente, sai completamente fora dos parâmetros de tudo que tu possas imaginar como cinema, que é um gajo que é o Rui Goulart, que fez um filme que é o Primeira Vez a 8mm, que é um filme que ele faz, pá, aí durante 3 ou 4 anos, sem dinheiro nenhum do Estado, completamente independente, arranjava algum dinheiro, comprava uns métodos de película, chamava a equipa, filmava, passado um ano ou 6 meses, arranjava mais um bocado de dinheiro e foi filmando assim, e fez um filme que, para mim, é fabuloso. As pessoas, provavelmente, qualquer pessoa que fale desse filme vai dizer, é grande merda, o filme é uma grande merda, eu acho que aquilo tem qualquer coisa, e gostei muito de trabalhar com ele, pela impossibilidade, o gajo fez uma coisa impossível, e tem o mérito do Caraças por isso. Mas eu, lá está, ao cinema, faço aquilo que me convidam para fazer, ao contrário do teatro que posso escolher, tenho escolha, tenho várias propostas e posso optar, no cinema, seria ideal também isso, mas não, não tens assim tanta oferta, nem eu, nem ninguém, que possas escolher fazer este e não aquilo, é, parece que tu um e tu das duas ou uma, se queres fazer cinema, tens que aceitar, mesmo que o projeto não te agrade muito, mas é uma oportunidade de fazer cinema, de aprenderes, portanto, é melhor, lá vais tu. Então, voltando aqui ao Carlos Santos, epá, imitaste muito bem o Miguel Borges, acho que até vocês viriam trocado papéis, o Miguel Borges seria taxista, não poderia exercitar a sua liberdade, ou volante-se num taxi, e tu assumirias o papel de ator, olha, tem que correr, acho que sim, não é?